Uma vasta quantidade de munições, fuzis e armas de fogo, foi apreendida pela polícia civil em Caratinga. Olha o armamento, detalhe, o mandado de prisão, na verdade era um mandado de apreensão, era para apreender uma arma utilizada por um homem que efetuou um disparo em um motel. Efetou o disparo no motel, pá! Alguém pediu, o juiz falou, vai lá então, conferir o que é. Ele queria sair do motel sem pagar, conta lá, Lamonier, olha lá, Lamonier. O que ele foi fazer nesse motel? Hã? Olha lá, sal sem pagar lá, o que ele fez? Ali já tirou, vai atirar agora, ó. Tirou para o alto, abre o portão, dois, um tiro só. Ó! Ô louco! É, aí foi cumprir o mandado de apreensão, né? É, aí olha a surpresa, balança! Um verdadeiro arsenal foi apreendido pela polícia civil. Três fuzis calibre .22, duas pistolas, sendo uma calibre .380 e outra 9mm, duas miras telescópicas, carregadores de cartuchos e uma vasta quantidade de munições de calibres 9mm, .22, .380 e .556, além de cartuchos vazios e outros materiais. A ação foi realizada em uma casa que fica numa rua do bairro Manuel Ribeiro Sobrinho, em Caratinga. Segundo a polícia civil, um homem de 34 anos foi preso ao efetuar um disparo de arma de fogo em um motel. O estabelecimento fechou o portão porque o homem não queria pagar a conta. Como a arma não foi localizada, a polícia civil representou por um mandado de busca e apreensão na casa dele. Porém, a ordem da justiça resultou na apreensão de um arsenal, o que para a polícia foi uma baita surpresa. E, para nossa surpresa, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram localizadas cinco armas de fogo, uma vasta munição, um equipamento para fazer a recarga de munição, vários estojos para fazer a recarga, materiais que, a princípio, eram legais, porque ele é um CAQ, mas que agora, oficiado ao exército, informando que ele estava completamente embriagado, efetuou um disparo de arma de fogo no motel, o exército vai instaurar um procedimento e caçar esse CAQ dele, quando essas armas ficarão à disposição do poder judiciário. O homem negou a polícia ter ido ao estabelecimento e atirado, mas esse vídeo desmente a versão do suspeito. A imagem mostra o homem saindo do carro na garagem do motel. Ele parece conversar ao telefone. O homem saca a arma da cintura, se aproxima de um muro e atira para o alto. Em seguida, volta com a arma para a cintura e entra no veículo. O delegado conta que ainda falta uma arma. Essas armas aqui, ele tem o registro. Está faltando uma arma, que a Polícia Civil não localizou, possivelmente a arma que ele utilizou para efetuar o disparo, e ele deve ter dispensado ela, que essa a gente não localizou, mas localizamos aí, para essa nossa surpresa, essas cinco armas. Ainda segundo o delegado, o suspeito era um CAQ, colecionador, atirador desportivo e caçador. Mais um CAQ, utilizando de forma indevida a arma de fogo. É certo que a gente não pode generalizar, inúmeros CAQs responsáveis, mas a gente percebe que tem pessoas que ainda não podem usar arma de fogo, porque não tem consciência do risco. Imaginem vocês, por não querer efetuar o pagamento no estabelecimento que ele estava, ele saca, dá uma arma de fogo e efetua um disparo. Uma irresponsabilidade tremenda, que agora a Polícia Civil vai tomar as providências, oficiando ao Exército, para que o Exército cancele o CAQ. Segundo a Polícia Civil, o homem deve responder por disparo de arma de fogo e embriaguez ao volante, que segundo o Código de Trânsito Brasileiro, se configura em infração gravíssima. Ainda conforme a Polícia, o homem passaria por uma audiência de custódia. Ele foi preso por disparo de arma de fogo e por conduzir veículo automotor com a capacidade de psicomotor alterada. Ou seja, é quando ele está embriagado e conduzindo veículo. Então, se vocês, por exemplo, me fizessem a pergunta, é Ivan, mas agora ele vai responder também por posse ilegal de arma de fogo? Não. Não, porque até o momento da nossa busca e apreensão, hoje ele tem autorização para o Exército para ter essas armas. Mas essas armas ficarão apreendidas até que o juízo delibere sobre a destinação delas quando o Exército manifestar. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Civil de Caratinga. O caso continua sendo investigado. Obrigado ao Miguel aí. O delegado Ivan Salles foi muito preciso, né? É uma exceção à categoria CAC, né? Porque a maioria que a gente conhece, inclusive eu sou também dessa categoria, a maioria são pessoas que sabem lidar com armamento, né? Mas uma exceção começa a provocar toda essa discussão em torno da prática, desse esporte que é o tiro. Tem autorização, o armamento está todo ali, foi uma medida administrativa, conferiu, está tudo certinho, o Exército está informado, ele tem um prazo naturalmente para se defender dentro daquilo ali. As armas que estiverem registradas no Exército, elas serão, então, periciadas e outras coisas, mas se tiver tudo ok com a documentação e ele conseguir comprovar a capacidade de continuar, e a capacidade não é só psicomotora, não, capacidade de doneidade também, né? É se ele conseguir comprovar isso, As armas serão restituídas ao bom juízo do Exército Brasileiro, que é quem atua nessa competência. Se ficar comprovado que ele não está apto a permanecer, certamente terá o registro caçado, filiação no clube de tiro, que é obrigatória, será também caçada a bom juízo do clube. E a gente só lamenta, né, que a pessoa que tinha tudo para ser um exemplo para outras pessoas, a prática de uma modalidade esportiva, tem muita gente boa que atua nessa área, a pessoa se perde, né, por causa de um desespero, que é não querer pagar uma conta no estabelecimento, né? E sem contar a questão aí da direção, está alcoolizado, né, e vai tomar a direção do veículo. Conjunto de coisas. Veja bem que, como que um abismo vai chamando outro abismo, né, não quer pagar a conta no motel, sai com o carro embriagado, ele tem uma arma aqui, efetua um disparo. Claro, a polícia vai conferir, a polícia vai conferir e chega lá e encontra aquele tanto de armamento lá. A polícia assusta, né, mas certamente se identificou como o carro, que mostrou o registro, e cada arma daquela tem um registro específico, em nome dele próprio, né, mas que é um susto, é muita munição e tudo, tem que comprovar, inclusive, com nota, né, com nota, autorização, tem todo um procedimento que é feito, né, não é assim, chegando na esquina e comprando, que nem eu compro um picolé, não, tem vezes que a pessoa acha que é assim, não, tem todo um procedimento, tem guia para imprimir na receita, tem uma série de coisas, né, mas está tudo no CPF da pessoa, aí o problema fica por conta dele. Que coisa, né, é um arsenal. Tchau. Tchau.